Música Excelente quinta-feira a todos. Quem está falando com vocês aqui na Vibe é Síria Maria Mohamed no programa Psicologia Quântica. Hoje nós vamos conversar sobre mudança. Mudar é movimento. E nossas vidas precisam de movimentação para se tornarem interessantes, promoverem o bem-estar, promoverem um salto quântico nas nossas atividades, na nossa profissão, implementar as nossas carreiras e assim o nosso emocional, o nosso físico, o nosso espiritual. Daqui a pouquinho aqui na Vibe vamos falar de mudanças. Então, qualquer processo de mudança exige o que? Esforço. Levantar-se da cadeira, mudar a direção, andar num ritmo diferente, modificar toda uma estrutura antiga e fazer renascer uma nova. É necessário a adaptação a uma nova realidade, o desenvolvimento de novos hábitos e principalmente o esforço para se conhecer, para se desenvolver, para estudar as habilidades correspondentes àquilo que a gente quer fazer. Por isso que as pessoas estão agora tão incomodadas com a mudança política. Mas na realidade, não existe só uma mudança política. Existe uma mudança de ciclo. Existe uma mudança a nível de movimento de rotação dos planetas. Tudo muda. Então, as pessoas que ficam incomodadas com as mudanças são aquelas que querem as coisas de acordo com a programação delas, de acordo com o processo mental delas nesse momento da existência. Elas acreditam que, pelas crenças delas, tudo deveria ficar como estava, para que não machuque, para que não aflija o interior que é muito delicado. E assim, como o interior é frágil, qualquer mudança abala. Mas, na verdade, os países em guerra obrigam as pessoas a mudar de uma forma drástica, abrupta. E não é o caso do Brasil. Você precisa mudar em função de uma mudança da política. Toda democracia pede uma mudança. Então, quando as pessoas se rebelam contra um processo de mudança, eu fico pensando assim, como serão essas pessoas dentro de casa, no seio da família, quando elas perdem alguém? Quando o trabalho precisa ser modificado por um ou por outro motivo? Ou quando alguém as contraria? Como será que essas pessoas reagem quando elas são contrariadas? Se em um grupo de WhatsApp, você diz que não quer participar de uma discussão política e as pessoas tentam te destruir em função disso, imagine o que elas não fazem numa empresa e no seio de uma família. E com essa força para a destruição, com esse movimento para o ódio, como que essas pessoas vão trabalhar para o próprio bem e para o bem daqueles que estão ao redor delas, para o bem da humanidade? Não vão. Porque a vida é a mudança. A vida é feita de ciclos. E se você estivesse agora, em algum país, que você tivesse que sair da sua casa, porque a sua casa será bombardeada daqui a duas, três semanas, o que vocês fariam? Tiram na cabeça? Ah, eu vou ter que deixar minha casa, vou ter que deixar 30, 40 anos de trabalho? Vai ter que deixar. Se o país está em guerra, você é obrigado a sair, senão você morre. E aí, o que vocês iriam fazer? Se a situação política já deixa vocês descompensados dessa forma, como eu vi que vocês ficam descompensados, muitos fechando rodovias, impedindo a ida e a vinda de pessoas, muitas em estado de saúde debilitados, com viagens internacionais marcadas, que falta de senso, independente de partido, eu não estou aqui discutindo política. Eu estou aqui discutindo a dificuldade do ser humano em aceitar as mudanças. E como ficam enfesados, mimados, como fazem birra, quando as coisas não acontecem da forma como vocês querem? O Gasparetto falava uma coisa muito interessante. Cuidado para você não se sentar no trono de Deus. Existe uma lei maior guiando tudo e guiando todos. Se houve uma mudança, essa mudança foi participada através do bem maior. A única pessoa que dirige esse planeta é Deus. É um governo universal. Aqui nós somos meras marionetes. Então, trabalhe a sua fé interior, puxe a sua força, resgate o seu autorrespeito e enfrente as mudanças, não só a nível político, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando aqui de vida. Por favor, enfrente as mudanças da sua vida com integridade, com dignidade, com elegância, por favor, enfrente as mudanças da sua vida com elegância. Não faça birras, procure novos caminhos, converse com pessoas que têm um conhecimento maior que o seu, para que elas possam te orientar. Eu nem procuro pessoas para conversar, eu medito, porque a minha voz interior não mente. Mas para você meditar, você tem que sair de um estado de prostração, de limo, de coisas antigas, de coisas cravadas dentro de você, para um estado novo. Para meditar, você precisa mudar. E para mudar, você precisa entender que a vida, que o planeta passa por constantes mudanças, mesmo as mais invisíveis, mesmo as mais imperceptíveis. Nós estamos mudando. A nossa pele muda, o nosso corpo muda, nosso tom de voz muda, a nossa saúde muda, porque tudo muda. A natureza muda, a natureza tem os ciclos, nós temos as estações do ano. A cada ano, a nossa idade muda, tudo muda. Porque só você quer ficar emperrado em uma situação que muitas vezes não é boa para a maioria, tanto da família como da sociedade. É boa para você, né? E o resto? E o resto? Não conta? Então, essa incapacidade de olhar o mega, essa incapacidade de ter empatia pela dor do outro, essa incapacidade de aceitar uma cultura diferente, uma opinião diferente, isso é doença. É a doença da arrogância. É a doença do egoísmo. É a doença da rigidez mental. Se você não tem flexibilidade para mudar, para pequenas mudanças na sua vida, para pequenas mudanças na sua família, para pequenas mudanças com seu filho, com a sua filha, com seus funcionários, se você não tem essa capacidade, você não vai conseguir crescer de uma forma saudável. Você pode até crescer pela arrogância, pelo orgulho, pelo lado negativo, mas isso vai custar a sua saúde. E depois, tudo que você ganhou, você vai gastar com doenças. Eu cansei de ver isso na minha vida. Então, seja mais flexível. Aceite que existe um poder maior e um poder divino muito maior em discernimento do que você pode imaginar. Aceite as mudanças como uma coisa positiva. E tenha flexibilidade para se adaptar a elas, criando, crescendo, trabalhando, ganhando mais, produzindo mais, já que dinheiro é tão importante, ganhando mais dinheiro. Porque você buscou novos caminhos. No mesmo caminho, você sempre vai ter as mesmas pessoas e as mesmas respostas. Em novos caminhos, você vai ter que nadar diferente. Você vai ter que andar diferente. Você vai se machucar, mas você também vai ter respostas diferentes, porque você também vai acertar. Caminho novo traz erros, traz problemas, mas caminho novo também traz acertos. E traz novos horizontes. Pense nisso. Quero convidá-los para uma palestra que nós faremos agora, dia 20 de novembro. Será aqui no auditório do edifício que fica aqui na Rádio Vibe Mundial, Paulista 2 e 200. Será das 10 às 18 horas. E essa palestra é para ajudar o Natal dos moradores de rua. Eu tenho um projeto que se chama Maria de Deus. E eu vou fazer uma palestra sobre sair dessa maionese, sobre realmente identificar o seu propósito de vida. Realmente identificar quem é a sua família espiritual. Nós vamos aprofundar tudo o que nós falamos na primeira palestra, que foi agora em outubro. E vou trazer muito mais informações. Então, eu peço que se você tenha um anseio para descobrir o que você veio fazer, que você venha aprender a fazer direito, sem maionese. Sem ilusão. E pronto para as mudanças que poderão surgir com as respostas que eu vou trazer para você e na sua vida. Você tem que vir pronto para mudar. Você tem que vir pronto para ouvir novos caminhos. Eu vou atender várias pessoas durante essa palestra. Na outra palestra eu atendi mais de 30 pessoas. Mas assim, a mudança não é rápida. A pessoa ligou para mim e falou, eu já fui três dias na novembra e ainda não vendi meu apartamento. Mas é claro que você não vendeu o seu apartamento. Eu não sei do seu problema cármico. Eu não sei como é a sua família. Eu não sei como é a sua cabeça. E você está cobrando três dias de uma novena que resolva 50, 60 anos de uma vida emperrada no velho, no antigo. Não, precisa de uma novena, duas novenas, dez novenas, até limpar toda a craca energética dos antepassados. Toda a craca energética da própria família. Demora. Mas a solução eu dei. Então assim, se você não for uma pessoa imediatista, se você não for uma pessoa que quer ser iludida, comprar água benta, venha nessa palestra. Porque eu vou te ensinar o caminho real. Mas o caminho real, ele demora. Então não venha esperando facilidades. Venha esperando um caminho que se você tiver paciência, você vai chegar lá. Como eu queria, dez, vinte anos atrás, ter uma palestra com uma pessoa que me desse um caminho real. Eu fiz vários cursos bons, mas assim, nem sempre a gente pode ser atendido e nem sempre a gente tem a resposta para aquilo que a gente precisa. Eu estou te dando essa oportunidade agora. Dia 20 de novembro, aqui no auditório desse edifício aqui, onde fica a Vibe Mundial, Paulista 2200, das 10 às 18 horas. Você pode participar dessa palestra. A entrada é simbólica. Nós vamos cobrar 30 reais só para pagar as despesas. 30 nem dá, teria que ser 40 para pagar o auditório também, que vai para o dinheiro de uma ONG também. Então é tudo assim, é para ajudar. Então entra em contato comigo, é 11 98237 9198. 11 98237 9198. E lá eu te explico como é que você vai fazer para participar dessa palestra agora dia 20 de novembro. Sem maionese. Venha realmente saber como sair das suas dificuldades, como trabalhar a sua espiritualidade com calma, com calma, mas com muita responsabilidade para realmente chegar onde você quer chegar. Eu vou te ajudar, tá bom? Alô, bom dia. Alô, bom dia, Síria. Bem-vinda à Vibe Mundial. Quem está falando? Aqui quem está falando é a Eliana. O que eu posso te ajudar, Eliana? Ô, Síria, eu estou me transformando, que eu era uma pessoa que tinha muitos problemas com bebida e eu parei e estou me transformando. Só que isso, Síria, não sei, parece que foi para cima da minha filha. Estou sofrendo muito de ver a minha filha, tem uma filha minha que ela está bebendo 24 horas por dia, estragou um casamento lindo. A outra, o meu neto está revoltado com a mãe, até bateu na mãe. Aí eu queria um conselho seu, Síria. Porque eu estou conseguindo me mudar, mas eu estou abalada devido à situação delas, de ver a situação que elas estão. Você assistiu àquele filme, O Poderoso Chefão? Eu já assisti, sim. O Dom Corleone estava no hospital, chamou um daqueles primos da família dele e falou, Cuidado, quando não pegarem você, vão pegar as pessoas que você mais ama. Isso acontece também no mundo espiritual. Quando você se desembaraça de um problema espiritual muito sério e não faz o encaminhamento devido daquela alma, não faz um contrato para aquela alma ir embora, o que aquela alma faz? Por vingança, pega aqueles que você mais ama e fica cada hora pegando um da família. Eu chamo isso de inferno. Só quem passou por esse inferno é que sabe o que isso significa. Isso. A gente conta para as pessoas e as pessoas falam, ah, 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 mas não tem ideia do que é isso. Você ver um filho se destruindo e saber que isso tem também a ver com aquilo que te destruía, entendeu? Entendi. Então, eu vou te dar uma trezena para você fazer na igreja. E você vai fazer não só uma trezena para você, você vai fazer com o seu nome, o nome do seu pai e da sua mãe. Isso aqui é uma trezena. O nome da sua filha com o seu nome e o do pai dela. E o nome da outra filha com o seu nome e o nome do pai dela. São três trezenas. Hum, sim. Você pode fazer em dias diferentes, tá? Sim. Então, você vai três vezes por semana na igreja, cada vez você vai assistir uma missa com uma intenção diferente. Porque não pode ser a mesma missa. Ah, tá. Porque você vai trabalhar a sua filha e a sua outra filha também, entendeu? Entendi. São três problemas distintos. Eu poderia falar, faz uma missa para tudo, mas o problema é muito sério. É, é sério. É sério. E a gente não pode brincar com isso. E você indo três vezes e fazendo cada hora para uma diferente da outra, serão três equipes que irão trabalhar nisso, entendeu? Entendi. Então, quer dizer que em cada missa eu faço para uma. É, na missa para você. Porque você ainda não sarou. Porque essa criatura que te perseguia ainda persegue suas filhas, entendeu? Sim. Então, tem que fazer para o restante do seu tratamento. Uma para você. Você coloca o seu nome em ação de graças para você. O nome do seu pai, da sua mãe e falecidos da família deles. Coloca o nome do pai, da mãe e falecidos da família. Entendeu? Entendi. E coloca a missa para as almas do purgatório. Entendi. E aí você pensa nessa criatura que está cobrando alguma coisa de você. Entendi. Acende velas com todas essas intenções e assiste a missa. Tá bom. Vai um outro dia. Faz isso para outra tua filha. E faz outro... Vai outro dia. Faz isso para outra filha. Entendeu? Uhum. E se você tiver... Você sabe fazer banho de ervas? Banho de ervas? Não. Alecrim, arruda, guiné, sabe? Ah, sim. Então, faça banho de ervas do pescoço para baixo, porque vai ficar muito pesado. Porque você vai carregar uma história de toda a sua família aí para você poder dissolver os nós. Depois que eu venho das missas. Isso. E na sua casa, você vai fazer todo dia um terço para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Uhum. Um terço, todos os dias, para Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Pedindo perdão por esses nós que você desenvolveu, esses nós kármicos, e pedindo a libertação para você e para suas filhas. Até isso parar. Sim. Sim. Eu não sei quanto tempo você vai fazer isso, mas isso vai te curar. Sim. Eu vou fazer, sim. Traga água benta e faça banhos de água benta para as tuas filhas. Se elas não quiserem fazer, você faz por elas, pensando nelas. Mas seria bom que elas fizessem banho de água benta, para ir tirando essa energia de cima delas. Uhum. Isso é uma cobrança kármica muito séria. E é muito difícil sair disso. Mas desse jeito que eu estou te ensinando, com o tempo você vai conseguir. Coloca aí uns dois anos de trabalho. Sim, eu vou fazer tudinho, direitinho. Não para. Não. Tá bom? Tá bom, filha. Um beijo no seu coração. Dizem que trabalhar o karma é assim. Você vai lá, faz a desobsessão e termina tudo. Não é assim. Em alguns casos, é. Em casos de questões que envolvem antepassados. Em casos de questões que envolvem prejuízo de saúde de outras pessoas. Que envolvem roubo, prejuízo emocional. A coisa é muito séria e demora. Anotem isso. A coisa é muito séria e demora. E quando não pegam o pai, pegam o filho. Anotem isso. Para vocês que adoram uma maionese. Que adoram falar que fez esse ou aquele tratamento e ficaram livres. Anotem isso. Vocês vão lembrar de mim. O meu telefone, para vocês marcarem uma consulta. Eu faço a leitura do mapa kármico da palma da mão. É 11 98237 9198. Anotando de novo. 98237 9198. Eu tenho um Instagram. Onde eu posto vários vídeos e informações importantes. Para você sair da maionese e você cair na realidade do mundo espiritual e do mundo que você vive. Do seu mundo interno. Você precisa vir para a realidade. O meu Instagram é arroba siriamohamed. Às vezes eu faço atendimento gratuito. Eu aviso no Instagram. Então, você precisa me seguir. Para você poder ter contato com todas essas informações e esses atendimentos. E tem também o Instagram do meu projeto. Arroba projetomariadeus. Em homenagem a minha mãe, Maria Marques. Então, muitas vezes o obsessor kármico só vai embora depois de um contrato, depois de um acordo, depois de uma troca. Então, quando você estiver fazendo as trezenas, quando você estiver fazendo suas orações e seus tratamentos, sempre pergunte também, o que eu preciso fazer, qual é o acordo, qual é o contrato que eu preciso fazer para conseguir solucionar de vez esse problema kármico? Qual é o acordo, qual é o contrato que eu preciso fazer para solucionar de vez esse problema kármico? Tem muitas pessoas que falam que eu estou aqui na rádio copiando um ou outro comunicador. Tem muitas pessoas que falam que eu estou fazendo esse projeto, que eu estou agregando muitas pessoas e que eu estou pedindo dinheiro para essas pessoas e que elas não sabem o que eu faço com esse dinheiro. Essas pessoas não têm noção do que é karma. Se elas tivessem noção do que é uma cobrança kármica, do que é uma mãe ver um filho pagando pelas coisas que ela fez, ela entenderia que esse projeto não tem nada a ver com dinheiro e tem a ver, assim, com contrato kármico. Então, assim, cuidado com as coisas que você fala. Conheça melhor a vida das pessoas e a dor que elas passam para serem obrigadas a montar um projeto e trabalhar de uma forma muito digna e íntegra com ele. Tudo que você faz aqui na Terra é filmado, é fotografado e é gravado. Não tem como fazer um projeto com essa consciência, tirando o dinheiro das pessoas e o pior, tirando alimentos, tirando roupa, tirando calçados e remédios de moradores de rua. Cuidado com aquilo que você fala. Porque essas coisas podem voltar para a tua vida de uma forma devastadora. Uma mãe sofrendo com processo espiritual é horrível. Um filho seu sofrendo com processo espiritual te mata devagar. O meu telefone é 11 98237 9198. Participem dessa palestra, dia 20 de novembro, que vai mudar a tua vida. Um abraço. Até quinta-feira que vem. Quinta-feira estarei aqui também às 19 horas. Quarta-feira também. Tchau, gente. Tchau, gente.